Mas enfim, vou voltar aqui pro assunto. A gente tava falando antes da gente começar, que a gente teve uma grande… A gente fez mais três podcasts aqui antes de entrar no ar. Que a gente tava com uma conversa que não acaba nunca mais. E a gente tava falando sobre coisas que as pessoas não imaginam sobre você. Então, eu já joguei aquela bomba aquela hora pra você pensar. Espero que você tenha pensado. Cinco coisas que as pessoas não imaginam sobre Jonas. Nossa. Não entende nada de meme? Já joguei a primeira. É aquela, já joguei. Não entendo o meme, não acompanho. Fico muito por dentro. Também não tempero comida. As pessoas ficam chocadas. Isso pra mim é desesperador. Eu queria te falar que é o único stories teu que eu pulo. Quando eu vejo aquele arroz branco, coarado. Triste, triste, triste. Ele não tá triste, eu posso te garantir. Gente, desesperador pra mim. Não bota um alho, bota sal? Não. Não bota sal? Gente, sem tempero. Nada, nada, nada. Só arroz cozidinho. Sal é tempero. Ah, Nathalie, come a tua comida. Não. Não come. Conta, mas matamos aqui. Não, já ficou mais, já, né. Menino. Mas tem alguma pressão alta? Não? Nada. O diretor falou assim, isso tem sentido? É lógico que isso não. É, e tu? Desesperado. Não, não uso. Então, meme, não sei. Não tem pena com a comida. Gente, eu preciso cometer a comida um dia. Só pra nível de desapego, assim. Porque pra mim parece ser uma coisa muito ruim. Não, pode confiar. Muito ruim. É ótimo. Será? É. Pelo stories não parece. Não sei se até deveria falar. Jogar isso aqui. Não sei nem se é legal jogar isso aqui. É, eu ouço o rap maromba. Quê? Meu Deus, gente! Explica! Você é o Joseph Klimber, uma caixinha de surpresa. Meu Deus! Ai, é verdade. É... Rap maromba, mas assim, não gosto de todos, tá? Porque a maioria é muito misógino. Sim. Tá. Muito sensível. Esses eu não gosto, óbvio, né? Eu fico até tendo uma faca quando eu tô ouvindo. Mas gosto do que eles ficam falando só de academia, dos hormônios. Rap maromba. É ótimo. Você postou esses dias, rap maromba. Eu tava ouvindo um de Natal. De Natal! Olha só, o especial de Natal do Rap Maromba. Porque o Papai Noel trouxe a trembolona. Dá uma palhinha pra gente, consegue dar uma palhinha? Ah, eu não sei. Ah, só um negocinho. Mas joguem no YouTube, vocês vão gostar. Recita como um poema. Recita como um poema. Mas eu gosto muito, porque… Eu acho que tem muita reflexão ali de gênero. É muito interessante ver como eles… Como tá se construindo uma masculinidade. Como que essa masculinidade tá ligada ao artificial. Nossa! E tem música, tem trechos que eles falam, né? A gente é artificial. Eu acho isso, assim, interessantíssimo de se pensar, né? Então, gosto de ouvir. Sim. Provavelmente você lê com uma profundidade que não é a esperada. É, eles estão agindo só… Para o produto que não é sendo criado, mas assim… Que a pessoa tá na esteira aqui ouvindo o Rap Maromba. Eu imagino que se o Rap Maromba ouvir… Se você que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, conhece o Rap Maromba, manda esse trecho da entrevista. Porque eles vão se sentir muito felizes de saber que o trabalho deles consegue chegar nesse nível de profundidade. Acho que é o contrário. Acho que ele falou, não era pra ter reflexão, não. Vamos parar agora. O que é louco? Não era pra ninguém pensar sobre isso. Pelo amor de Deus. Ah, vai ser muito bom. Eu falei três agora, eu não sei o que mais é. Teve uma coisa que eu achei… Eu sou muito fã realmente do Jonas Acompanha. Respondo stories, mas não me responde às vezes, demora. Ah, joguei aqui já na roda, que já fiz até o Exposed. Já foi Exposed. Não tem problema nenhum. E esses dias você postou um negócio que eu pensei… Eu acho que eu tô no Instagram errado. Só deixa eu tentar entender. Que você tava vendo um negócio de fisiculturismo esses dias. Ah, é? Fisiculturismo? Assisto. Assisto? Acompanhe o stories. É assim, ó. Aficcionado, amiga. Aficcionado. Postou 500 mil stories, de repente ele tava no evento. Eu falei, como assim? Gente… O que aconteceu? Tá assistindo com a TV no Mundo com o Rap Maromba, no fundo. Mas aí tá ligado, né, gente? É. Tem muita questão de gênero nesses esportes. Eu acho muito legal ver a performance deles, né? Tem as categorias femininas, né? E aí é muito interessante ver como a performance da mulher apresentando o corpo, né? É como que ela tem que performar uma feminilidade em compensação com aqueles músculos, né? Então tem que haver um equilíbrio. Você tem que compensar de algum modo. E aí é muito interessante. Tem muito artigo científico sobre essa construção do feminino dentro do fisiculturismo. Que é uma grande questão, né? Do feminino e do masculino. O que é isso, afinal? O que você tem que fazer pra parecer feminino? O que você faz pra parecer masculino? Isso é uma coisa muito louca, assim. Ainda mais elas que tem que parecer feminino num corpo masculinizado, né? Teoricamente. É. E às vezes tem categoria que tem que andar de salto, né? Gente, que loucura isso. É bizarro. Eu acho muito interessante. Você postou uma atleta lá que era vegana. Eu comecei a seguir ela. Ah, rara. Gente, é muito legal, assim. Tipo, a vibe. Primeiro que é um nível de comprometimento com o negócio. Que, tipo assim, não faz nada fora do negócio. É tudo pesado, é tudo não sei o quê. E eu pensei assim, gente, mas não pega uma traquinas, um… Um nada, um sucinho ali. Puta, um… Sabe, um Cheetos ali na hora do Netflix, do negócio. Então, é muito louco, assim. E é isso, né? Tipo assim, não é pela beleza. Não é porque você acha bonito. É realmente lidando com aquilo como se fosse um… Somente o seu trabalho, assim. Eu achei isso muito louco. Eu nunca tinha tido essa visão. É. E também tem um… Umas coisas interessantes, né? Que no passado… Eu não sei hoje. Mas no passado, por exemplo, eles tiraram a categoria das mulheres que eram muito musculosas. Nossa! Né? Elas não… Aí foi meio que proibido de elas competirem. E elas tinham que perder músculo. Existe um limite. Sendo que não existe esse limite no masculino. Tem as categorias. Mas a categoria maior, que é a do bodybuilder, você não tem limite de nada. Tipo… Sim. Né? Quanto maior, melhor. É monstro. É monstro. Mas das mulheres… Alguém pega só esse trecho pra mim? Manda pelo zap? Pelo amor de Deus! Mas as das mulheres é te cortaram. Porque não é comercial. Não é interessante. Porque essas mulheres estão mais musculosas que homens. Né? Já não era bem visto, né? Inclusive, os narradores falam sobre isso, né? Tipo, não. O braço dela tá muito grande. Tem uns rolês assim, gente. Gente! Tem a simetria. Tem de acordo com as categorias, né? Você não pode, tipo, ter muito braço, entendeu? Tem que ser mais bunda e coxa. Uns negócios assim. Gente, que absurdo. Eu ia ficar nervosa assistindo. Eu ia querer entrar na TV e dar na cara desses homens. Pelo amor, sabe o trabalho que dá pra fazer isso? Sai daí! Nossa, gente. Pra ganhar uma coisa de dois centímetros aqui é um desespero? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Menina, eu tô passada! É uma caixinha de surpresa! É uma caixinha de surpresa! A pessoa que segue, gente, ela fica desesperada porque ela não sabe o dia de amanhã. É um arroz de escoarado, do nada o fisiculturismo, é um rap maromba. Gente! Jô 10! Eu tô passada! E eu amo também os memes que você posta de, tipo, homem, mulher, suco de laranja. É, vários gêneros. Nossa, gente, eu acho isso maravilhoso. É, mais alguma coisa? É, não sei. Alguma coisa? Coisa vergonha? Já joga aqui na rua no mico? Manda nude? Não. Nunca mandou nude? Não, não. Ah, mas acho que a época de começar a mandar nude, você já namorava, né? Ah, já tava casada há muitos anos. Já tava, já. Mais uma vez na distância, viagem de trabalho, um negócio? Ah, é. Não. Não faz nem um… Que roupa que tá aí hoje? Não. Manda que ir embora. Duas grandes safadas, né? Porque a gente tá, tipo, não é mesmo? Como não? Mas não! Não, eu nunca entrei nessa cultura do nude, não. Tranquilas, tranquilas. Nossa, olha aqui, ó. Como não? Alguém não manda nude? Exige isso. Pois é, né?